Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos a início a novena a três meses com São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos cieis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em verdade, é o próprio Deus quem conduziu Israel, pleno de júbilo no esplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Citar em Baruc, capítulo 5, versículo 9. Pelas localidades onde passamos e nos hospedamos por tempos curtos ou longos, sempre encontrávamos comunidades pequenas de judeus que criaram suas sinagogas em terras estrangeiras para celebrações religiosas. Assim, mesmo que estivéssemos em um ambiente hostil à nossa fé, nunca estávamos desamparados, pois éramos muito bem acolhidos, embora nunca tenhamos dito a ninguém o motivo de nossa estada no Egito. Todavia, alguns deles pareciam saber. E foi assim que resolvi exercer minha função de carpinteiro, atendendo às necessidades da comunidade local, na qual nunca me faltou trabalho. Considero isso mais uma providência de Deus. Assim, tínhamos dinheiro para sobreviver, embora, na verdade, tudo fosse muito regrado. Enquanto eu fazia os móveis, Maria fiava e também conseguia vender seus artigos no comércio local. E Jesus, por ser ainda uma criança pequena, ficava deitado em um berço entre nós. Por breves instantes, quando a alegria de estarmos juntos falava mais alto, até nos esquecíamos da situação de perigo que nos rondava. Nunca diga que Deus se esqueceu de você, pois basta um olhar atento para vermos o quanto a providência divina rege a nossa vida. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele o olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habita em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros de minha família. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e cite o nome de cada familiar e qual a intenção que você deseja para que seja alcançada na vida dos mesmos. E os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero. assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoe ao Santo Padre, ao Papa e todo o clero. Abençoe aos nossos sacerdotes, abençoe todas as pessoas que multiplicam a Palavra de Deus. Abençoe as nossas famílias, dado saúde, paz e proteção. Meu glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.